Fala pessoal, eu tô de volta! E ó pessoal, dessa vez tô aqui com berrante na mão, mas eu não sou berranteiro profissional. Até queria ser porque eu admiro demais um berranteiro bom, tá? Aliás, eu queria ser muito mais um berranteiro, um pião de fazenda do que um agrônomo, que é a coisa que eu sou, né? Então, eu sou engenheiro agrônomo e a minha missão é transformar pessoas comuns em produtores rurais. E aqui vai o meu abraço a todos os berranteiros do Brasil! Você que toca berrante, você que é pião de fazenda, você que é pião do boi, você que é pião do burro, você que é pião de boiadeiro, você que é vaqueiro das fazendas, você que é um leiteiro, aqui vai um abraço pra vocês do agrônomo Fabrício Andrade. Desejo pra vocês que Deus dê muita saúde e paz pra vocês. Hoje, pessoal, eu quero convidar vocês a passar um dia inteirinho aqui no Sítio Capim Mojado acompanhando a minha rotina, acompanhando o que eu vou fazer nesse feriado. Será que eu vou ficar à toa? Será que eu vou trabalhar? Será que eu vou reclamar do meu trabalho? Será que eu vou fazer um trabalho calado? Vocês vão acompanhar tudo isso aqui. Será que eu trabalho aqui no Sítio Capim Mojado? Será que é o mesmo trabalho que vocês têm aí também no sítio de vocês? O que eu vou fazer aqui hoje, né, pessoal? Então vocês vão acompanhar toda a rotina do agrônomo Fabrício Andrade num dia de feriado no Sítio Capim Mojado. Hoje nós temos pasto pra roçar aqui, é o típico. Nós vamos colher o típico pra poder fazer feno. Nós temos até que comprar leitão hoje, não é isso, Maurício? É. Até isso nós temos que fazer aqui hoje. Então, hoje tem muita coisa pra fazer. Então vocês vão acompanhar. Tem que limpar a Baia do Carvalho também, não tem? Tem. Baia do Carvalho tá sujo. Então acompanha aí, pessoal. Acompanha. E se você se identificar com esse vídeo, identificar com a nossa rotina aqui, se for isso também que você passa aí no seu sítio, compartilha esse vídeo, curta, dê o like, se inscreva no meu canal pra que esse canal aqui possa crescer e chegar no maior número de pessoas possível. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. A partir de agora, vocês vão acompanhar um dia com o agrônomo Fabrício Andrade de feriado no Sítio Capim Mojado. Tamo junto. Pessoal, acabei de enroçar aqui, ó. Ficou assim, vocês estão vendo aí. Ó. Quanta massa tem. Certo? Muita massa aqui. É isso, pessoal. Então. Pessoal, vamos continuar acompanhando aqui o dia do agrônomo Fabrício Andrade. É o seguinte, ó. Quero mostrar pra vocês o meu almoço aqui hoje. É lógico, pessoal. Aqui no Sítio Capim Mojado não pode faltar o famoso frango caipira. E hoje, pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui essa receita que eu tenho aqui, ó. De frango caipira com milho verde, ó. Você coloca o milho verde dentro da panela pra cozinhar junto com o frango e vira essa delícia que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Então quem gosta de... Ó, pessoal, e pra provar pra vocês que aqui é realidade mesmo, então nós vamos almoçar agora. Vamos almoçar, Maurício? Vamos. O Maurício tá filmando ali, mas vamos almoçar agora também. Ele resolveu segurar pra mim só pra gente mostrar pra vocês. E aí, pessoal, acabamos de almoçar. Detalhe. O almoço aqui, ó. O frango caipira, o quiabo, o milho, produzido aqui no Sítio Capim Mojado. Então essa é a vantagem de você ter uma terrinha. Você que quer ter uma fazendinha, quer ter uma chaca, quer ter um sítio. E agora eu vou começar a fazer a coleta. Então vamos lá, vamos ver quantos ovos. Filma aqui, Maurício. Essa quantidade de ovos no ninho aqui, ó. Olha aí pra vocês verem, pessoal. Que bacana. Lá embaixo também tem mais uma poeideira lá. Ali, ali. Tá aí, vamos começar a coletar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, Quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete. Vinte e oito, vinte e oito, vinte e nove, vinte e nove, trinta. Ó, uma cartela eu já consegui encher, ó. Uma cartela eu já consegui encher, ó. Tem mais? Tem mais. Não acabou não, pessoal, ó. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito. Nove, dez, dez, onze, doze. Uma cartela e uma doze. Treze, quatorze, quinze, dezesseis e dezessete. Dezessete, então... Doze, três, vinte e um... Aí, pessoal, acabei de limpar a baia. Ó, como é que ficou limpinho, ó. Perfeito ficou? Não, ficou perfeito. Mas é o que a gente pode fazer. Ah, Maurício, tem como mostrar aqui? Vê se tem como mostrar aqui para o pessoal ver. Esse aí, esses aí, pessoal, foram um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez sacos de esterro que renderam essa limpada nossa aqui. Nossa, Fabrício, mas estava muito suja a baia. Realmente estava muito suja, pessoal. O sítio Capim Moiada é um sítio que está começando agora. São dois anos só de... Que nós iniciamos aqui do zero. Inclusive, tem aí os vídeos atrás aí, quem quiser ver também depois. Tem vídeos aí quando aqui não tinha nem casa construída. Hoje eu já tenho uma casa construída aqui no fundo, vocês estão vendo a casa lá. Então, assim, começando do zero, ainda estamos acertando os ponteiros, estamos deixando as coisas, encaminhando as coisas. E, às vezes, não sobra tempo nem para você limpar a baia no cavalo, certo? Eu só tenho hoje um colaborador aqui comigo, que é o Maurício. Eu tenho também outras atividades além disso aqui. Então, não tem como, a gente não tem tempo. Ele tira o leite e ele faz outras atividades aqui que tomam o tempo dele também. No final de semana, igual hoje, que é feriado, a gente vem para poder fazer a limpeza da baia. Então, aqui, pessoal, eu vou colocar a cama do cavalo. É a mesma cama que usa para galinha, tá bom? Galinha poideira, para franca e pira, ó. Maravilha essa cama aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o saco. Eu já sei a quantidade de cama que acaba aqui dentro, tá? Então, são quatro sacos de cama. Eu coloco um aqui. Outro aqui. Aqui canto. Vou colocar um em cada norte. Ó. Ó. Um em cada norte do trabalho. Pronto. Eu posso fazer o olho da inchada. E vim aqui fazer isso, ó. Ó. Ou eu posso usar o meu pé mesmo. O meu próprio pé. Eu vou acertando aos poucos. Deixando uma camadinha razoável de 5 centímetros. Opa, caiu um pouquinho de fora. Ó. Vou espalhando de forma uniforme. Dentro da baia. Isso aqui, pessoal, tinha proteção aqui. Eu vou fazer ela de madeira, porque de alvenaria o carro lá destrói. Ó. Acertando a cama. Acertando. É isso aí, pessoal. O que vai acontecer agora? O gaúcho vai vir morar numa cama deliciosa, né? Vai dormir numa cama fresquinha, limpinha, sequinha. E é tudo que ele gosta. Agora vocês vão continuar acompanhando aí o agrônomo Fabrício Andrade, que nós vamos lá dar um banho gaúcho. Dar uma volta nele. Beleza? Acompanha aí. Um dia de feriado aqui no Cid Capim Moiado com o agrônomo Fabrício Andrade. Aperta no vermelho, Maurício. Aí, pessoal, tá dando um banho no gaúcho aqui. Vou riá-lo. E vou dar um repasse nele. Vou na casa do vizinho meu. Vocês vão lá comigo, tá, pessoal? Então vocês acompanham aí, ó. Dando um banho no bicho aí. Agora são três e meia. Eu tenho que ir lá e voltar. Tem para tirar o leite ainda. Vamos com o Maurício aqui, então. Aí, o gaúcho tomando banho. Já roçamos os piquetes de tipe. Todos eles. Seis piquetes de tipe. Não foi só aquele. Foram seis. Colhemos o ovo de galinha. Limpamos a baia. Agora eu estou dando banho nele. Para ir ali num colega meu para negociar uns leitão, tá, pessoal? Um pouco. Vamos adquirir mais dois leitão aqui. Cid Capim Moiado. Dois por um. Eu vou lá no gaúcho. Dá uma molhada aqui no rosto. O sol está queimando. Queimando. É isso aí, pessoal. Então, agora nós vamos arrear o gaúcho. E vamos colocar o bico para marchar. Acompanha aí, viu? Perta no vermelho, Maurício. Olha, pessoal. Olha a vitalidade desse cavalo que vocês veem, pessoal. Ele já rodou aqui uns três quilômetros. Está mantendo a marcha picada aqui, ó. Aí, pessoal. Cheguei aqui no Onofre. Um vizinho meu aí, Onofre. Eu não filmei ele ali na frente ali, que ele já está atendendo o pessoal ali. Vamos ver os leitão que ele tem para vender aqui, pessoal. Ó. Está aí a leitoadinha do Onofre. Leitoada Caipira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete leitão. Tem a porca dele aqui, ó. Na porca aqui. É isso aí, pessoal. Eu vou dar um pause no vídeo aqui, pessoal. Que eu vou tentar negociar com o homem aqui. Porque esse homem é duro na queda, viu? Ele não é fácil negociar com ele, não. Vou tentar negociar com ele aqui. E volto com o vídeo aqui para falar se deu negócio ou não. Espera só um minutinho aí. Aí, ó, pessoal. Não deu negócio aqui, não. Onofre está duro na queda. E é o seguinte. Aí ele vai lá em casa, descer lá em casa. Ele vem uma porca lá, um leitor lá, né, Onofre? Vê se a gente faz uma catira. E aqui eu vou montar no gaúcho. Ô, gaúcho. Como é que você está aí, caboclo? Vou montar no gaúcho aqui. E nós vamos descer a serra para ir embora tirar leite. Beleza, pessoal? Tamo junto. Um abraço. Acompanha aí que nós vamos tirar leite agora. Então, pessoal. Vamos descer a serra, né? Porque não deu certo aqui o negócio com o Onofre. Ó, o gaúcho está vendo umas ergas ali, ó. Vamos ver se ele vai dar petir. Sem dar petir, viu, gaúcho? Sem dar petir, gaúcho. É isso aí, pessoal. Ô, Valmir. Serginho está aí? Guilherme também não, né? Não. Não é a culpa que está lá na RP para vacinar a família. Então, tranquilo. Fala a coisa que eu tive aí. Alô. Alô. Depois eu venho aí. Então, vamos lá, pessoal. Vamos embora para o sítio de capim molhado. Olha o tacataca do gaúcho aí, ó. Olha o tacataca do gaúcho. Vamos lá, gaúcho. Na marcha picada. Taca, taca. Taca, 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 taca. Ô, gauchão. Gué de guerra. O bicho está assombrado à toa. Não pode ver uma sombra no mato. Como é que ele fica? Ó. A lompa do gaúcho. Pessoal, cavalo boce, tranquilo. Marcha picada, macio. Cavalo amigo do dono, viu, pessoal? Eu ainda vou achar o defeito do gaúcho um dia e conto para vocês. Por enquanto, não tem, não. Pessoal, continua no vídeo aí. Nós vamos lá para o sítio de capim molhado. Vamos tirar o leite e vamos encerrar o vídeo, viu? Um abraço, pessoal. Tamo junto. Taca, taca. Aí, pessoal. Acabei de chegar lá do Onofre, tá? É, infelizmente não deu negócio lá. O Onofre queria muito caro nos leitões dele. E nesse momento de milho caro, a gente não pode ficar fazendo brincadeira, né, criouro? É. Comprando leitão caro. Tem que comprar leitão no preço justo. Ele vai vir aqui na minha casa daqui a pouco, para ver uma porca que eu tenho aqui, para ver se nós conseguimos fazer um negócio. Para ficar bom para mim e para ele. O galchão está aqui. Eu vou descer do bicho agora. Vou colocar o bicho na baia e agora nós vamos tirar leite. E depois nós vamos encerrar o vídeo, beleza, pessoal? Então é isso aí. Vou colocar o bicho para machar aqui, para vocês dão uma olhada aqui, se vocês gostam do cavalo ou não. Fica olhando aí. Fica olhando aí. Fica olhando aí. É isso aí, pessoal. Então eu vou descer do garrocha agora e aí nós vamos tirar leite e mostrar para vocês e encerrar o vídeo. Tamo junto, um abraço e vamos lá. Fazer, Maurício. Pois é, pessoal. Chegamos ao final do vídeo. Está aqui a vaca Adriana. O baldão aqui cheio de leite. Nós tiramos o leite ali para os biséis. Ah, vou ficar de pé. E a propósito, quem trabalha para Cristo Jesus tem que ficar de pé. Não pode ficar sentado, né, pessoal? Senão o trabalho não anda. E esse trabalho que eu faço, o trabalho que vocês fazem do campo, é o trabalho para ele. Nosso Cristo, nosso Salvador, Jesus Cristo. E hoje, sexta-feira da paixão, é o dia que nós lembramos da paixão de Cristo, né, pessoal? Eu escolhi esse feriado, sexta-feira da paixão, para vir aqui para a roça, mergulhar a minha mente no trabalho, porque essa é a minha crença, é a minha fé. Eu não acredito que Jesus vá castigar você porque você está trabalhando. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito é o contrário. Por exemplo, na verdade eu não acredito que Cristo não castiga ninguém, tá? Porque se Ele é todo amor e bondade, como nós aprendemos, com certeza Ele não vai castigar ninguém. Imagina só, um pai castigar um filho porque o filho, você enxerga e você vê aí as mães, por exemplo, que perdoam os filhos, mesmo os filhos sendo os piores bandidos. Imagina Jesus Cristo, que é todo amor e bondade, né? Então Ele nos perdoa sempre. Jesus perdoa sempre. Mas o trabalho dignifica o homem. E o trabalho faz do homem um vencedor. Então, a minha crença, eu tenho a fé de que sexta-feira da paixão você tem que passar em oração, tá bom, pessoal? E o trabalho é uma prece. Então, trabalhar é uma oração. Quando você trabalha, você está meditando. Quantas pessoas estão por aí que criticam alguém que trabalha na sexta-feira da paixão? Isso aí é fé de cada um. Cada um faz o que quiser, né? Cada um faz o que quiser. Então, se você não gosta de trabalhar sexta-feira da paixão, ótimo. É a sua crença, é a sua fé. Eu não tenho nada com isso. Eu não critico isso. Mas também eu tenho a minha fé de acreditar que Cristo quer a gente trabalhando. Ele quer a gente fazendo o bem. Quantas pessoas estão por aí fazendo coisa errada e ficando à toa, sem fazer nada na sexta-feira da paixão, com a desculpa de que está respeitando, sei lá, respeitando, eu não sei nem o quê. Entendeu? Respeitando porque Ele não respeita o próximo, Ele vai respeitar quem? Agora, as pessoas, com todo respeito, as autoridades religiosas, as pessoas que têm essa fé, aí sim eu respeito. Por quê? Porque essas pessoas, sim, realmente estão fazendo, cumprindo com a fé delas. Esses dias para trás, eu tive um caloteiro aí, um imparçol, um calote, por exemplo. Ele anunciou uma máquina de solda na internet por R$147,00. E eu depositei o dinheiro. Eu fui inocente, caí nesse estereonato aí. Assim que eu depositei o dinheiro, ele sumiu da internet, tirou o anúncio da máquina de solda, máquina de solda nova. Então, eu peço a vocês, quando vê esses anúncios aí, de uma peça, de uma coisa muito barata, nova, é claro, né? Que vocês não comprem, que com certeza é um golpe, tá? Estava lá no Facebook o anúncio de uma máquina de solda, últimas peças, não sei o quê e tal. A coisa mais linda do mundo. Fui lá comprar a máquina de solda e o cara pegou meu dinheiro e sumiu. Com certeza esse caloteiro aí, que fez isso comigo, deve estar hoje à toa, falando que está respeitando a paixão de Cristo, que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê mais. Com certeza que está aí, na hipocrisia dele, mostrando o tanto que o ser humano é falso e infiel com Jesus. Agora, eu quero ser fiel com Jesus e aqui no trabalho, entendeu? Eu tenho certeza que ele está satisfeito comigo, porque eu passei um dia aqui no sítio Capim Molhado, trabalhando, estou com minha camisa suada, produzindo leite, para levar alimento para as pessoas da cidade nesse momento de pandemia. E é isso que eu desejo a vocês. Muita saúde, muita paz. Vocês passaram o dia aqui comigo no sítio Capim Molhado. Foi um ótimo dia. São exatamente 18 horas e 20 minutos. Agora nós vamos soltar as vacas no piquete. As vacas deram, hoje, elas deram 113 litros de leite. Não é isso, Maurício? Isso. 113 litros de leite. Foram 6 vacas dando 113 litros de leite, ou seja, quase 20 quilos de leite por cabeça. Lembrando que eu tenho essa vaca aqui que já está no meio da lactação para frente. Tem a outra ali que é a rainha também, no meio da lactação para frente. E é isso aí, pessoal. Eu agradeço vocês pela presença aqui no meu canal, por terem ficado comigo nesse vídeo até o final. Foi ótimo, foi bom estar com vocês no dia de hoje. Espero poder passar mais dias com vocês, para que vocês possam acompanhar aqui a rotina do sítio Capim Molhado. Se inscreva no meu canal, dê o like, compartilhe esse vídeo, para que a gente possa estourar em todo o Brasil. Um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.